Woohoo Kids Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem o bebezinho em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro 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 em suas mãos Mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilo Vamos Lúbila Vamos Lúbilo Pro sábado animar Pé esquerdo para dentro Pé esquerdo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilo Vamos Lúbila Vamos Lúbilo Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos E quando acordam Já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Olha o bolinho Tá quentinho Pague a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Negra ovelha A lã você tem Sim senhor Sim senhor Lá no armazém Uma pro doutor Uma para a dama E outra pro menino Que é bonzinho E não reclama Negra ovelha Negra ovelha A lã você tem Sim senhor Sim senhor Lá no armazém Uma pro doutor Uma para a dama E outra pro menino Que é bonzinho E não reclama A lã você tem Que é bonzinho Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse porquinho fez ui, 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 ui Prato raso Grafinho, faca do pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, faca do pão Chaleiro, açucareiro Patedeira, panela de pressão Panela de pressão Tchuu, tchuu Tchuu, tchuu Sou uma taça Uma chaleira, uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchú, tchú Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Garfinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Garfinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchú, tchú Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchú, tchú Muito bem pessoal, chegamos Legal! Conseguimos! Uh, legal! Aqui o baldinho, filho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Muito bem, Johnny! Vamos cantar juntos! Obrigada, Johnny! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ótima ideia, Johnny! Estamos construindo um moço Quer ajudar? Vamos contar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deu certo! Olha! Ei, crianças! Olhem só! Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Minha mãe é legal Sua comida é demais Meu irmão sorrir É tão linda e doce Meu pai é divertido Sou seu fofinho Meu irmão é meu amigão Nós brincamos de montão Eu os amo Eles me amam Somos uma família feliz Eu os amo Eu os amo Eles me amam Somos uma família feliz Careta do papai Careta do papai Careta do papai Eu os amo Eu os amo Eles me amam Eu os amo Eles me amam Somos uma família feliz Quem quer sobremesa? Eu os amo Eu os amo Eu os amo Levanta 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 Porquinho rosa Porquinho rosa Pula 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 Porquinho rosa Pula 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 Porquinho rosa Ei, gente Estão vindo? Sim, Johnny Estamos bem aqui atrás Tá, vamos lá Olha Uau Está com fome? Sim Que bom Você fez daqueles biscoitos Mas é claro Vovó fez biscoitos Oba Mãe Pai Eu vi uma borboleta Que legal Mamãe diz Eu te amo E papai me ama também Todos juntos Todo dia Vivendo com alegria Somos uma família feliz Oh, olha Uma joaninha Com fome, querido O biscoito da vovó É uma delícia E meu avô É legal demais Todos juntos Todo dia Vivendo com alegria Somos uma família feliz Ah, olha o que temos aqui Vamos ver, Johnny Deu certinho Desculpa, Johnny Tudo bem? Meu irmão Brinca comigo Minha irmã Cuida de mim Todos juntos Todo dia Vivendo com alegria Somos uma família feliz Vamos, Johnny Hora do biquíni Ah, tudo arrumado Todos prontos? Aham Sim Quem será? Olá a todos O meu tio A minha tia Gostam de me visitar Todos juntos Todo dia Vivendo com alegria Somos uma família feliz Te amamos, Johnny Saudades de você O que foi, Johnny? Hum, tenho uma ideia Venham todos, digam Família Família O que você vê? Eu vejo um rato Quim, quim, quim O que você vê? Eu vejo um gato Miau, 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 miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oin, oin, oin O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Vejo um sapo Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O fazendeiro O fazendeiro no sítio Todo mundo levou O fazendeiro no sítio Ia, 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 iô A esposa no sítio O fazendeiro levou A esposa no sítio Ia, 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 iô O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Ia, ia, iô A babá no sítio O bebê levou A babá no sítio Ia, ia, iô A babá no sítio A babá no sítio A babá levou A babá no sítio Ia, ia, iô O cachorro no sítio A babá no sítio Ia, ia, iô O gato no sítio o cachorro levou O gato no sítio o iaiaiou O rato no sítio o gato levou O rato no sítio o iaiaiou O queijo no sítio o rato levou O queijo no sítio o iaiaiou Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho o iaiaiou Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Ok, Johnny, está na hora de eu ir embora Boa aula, tchau, tchau Mamãe Eu amo você Quando estou triste Desanimado Não gosto disso Fico pra baixo Vamos ter um jeito de se animar Um jogo divertido Pra se alegrar Não, obrigada Tenho um jeito de me animar Tenho um jeito de me animar Pego meu skate e me sinto bem Demais Tenho um jeito de me animar Quebra a cabeça Me sinto bem Quando estou triste Quanto estou triste Desanimada Não gosto disso Fico frustrada Vamos ter um jeito de se animar Um jogo divertido Pra se alegrar Você também é uma princesa Você também é uma princesa E me animar Fico com meu cãozinho E me sinto bem Muito bem Vamos ter um jeito de se animar Um jogo divertido Pra se alegrar É Vamos ter um jeito de se animar Um jogo divertido Pra se alegrar O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo I-N-G-O I-N-G-O Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos G-O 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 Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos G-O 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 Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos G-O G-O Três sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos G-O G-O Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos G-O G-O Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos G-O 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 Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram um sapinho G-O G-O Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos G-O 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 Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro tem a cabeça e faz mou E faz mou E faz mou A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro, a vaca amaro tem uma cabeça e faz mou E faz mou E faz mou E faz mou A vaca amaro, a vaca amaro tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro tem um rabo 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 Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinafre Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massás, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul, que seja comestível, não encontro Azul, azul, ah! Eu esqueci das bloopers Azul, ha 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 Azul, azul Azul, azul, ah Ha 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 勝甘 Rulis Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pungiara 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 Pum Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pungiara 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 Pum Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pungiara 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 Pum Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansar O dedo indicador te isolar Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansar O dedo médio te isolar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansar O dedo anelar te isolar Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansar Se o dedo anelar se cansar O dedo mindinho te isolar Vamos jogar e brincar O dedo mindinho eu vou usar Se o dedo mindinho se cansar A palma da mão te isolar Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansar As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansar Vou fechar os olhos Vou fechar os olhos e descansar Vamos jogar e brincar Vamos jogar e brincar E se o meu punho se cansar Vamos jogar e brincar Vamos jogar e brincar Hickory de Curridoc Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Hickory de Curridoc Ele foi embora Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria, o Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico O sapinho verde vai cantar E o sapinho verde vai cantar E o sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Vamos cantar Vamos cantar E o coral dos sapos faz Vamos cantar O coral dos sapos faz Vamos cantar Vamos cantar O tempo muda O tempo muda todo dia Vamos sorrir com alegria O nosso mundo é tão lindo O sol me faz sorrir Olhe para o lindo céu azul O sol quentinho na minha pele Quero ir lá fora brincar Oi Laura Oi Chuva, chuva caindo Aqui dentro Aqui dentro estamos protegidos As árvores ficam tão verdinhas E todos usam o guarda-chuva Oh, é um guarda-chuva Obrigada, Joey O tempo muda todo dia Vamos sorrir com alegria Vamos sorrir com alegria O nosso mundo é tão lindo Vamos ver o que vem agora O vento sopra com força E as folhas flutuam no ar Com a pipa vamos brincar E o vento sopra sem parar Neve é tão linda e brilhante E os blocos são tão branquinhos Ele precisa de um nariz Eu quero ir lá fora brincar Aqui Ah, sim Com uma roupa bem quentinha Beleza! O tempo muda todo dia Vamos sorrir com alegria O nosso mundo é tão lindo O tempo muda todo dia Vamos sorrir com alegria O nosso mundo é tão lindo Lindo Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, choco, choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Adoro chocolate Fremoso, é delicioso Crocante é tão gostoso Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Mambo painted Choco, chocolate Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinha maninha pro seu casamento Fazendo rendinha maninha pro seu casamento Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito Medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito triste Você gosta de brincar Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não Não, não Ela não Deixa Você sente raiva? Não Eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz Lá na selva Ninguém quer entrar O que o gorila A roupa vai lavar É um esfrega Daqui, esfrega Esfrega de lá O gorila A roupa vai lavar Bum bug Bum bug Bum Hey Ya Bum bug Bum bug Bum Hey Ya Bum bug Bum bug Bum Hey Ya O gorila A roupa vai lavar Hey 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 Lá na selva Ninguém quer entrar Porque a cobra A roupa vai lavar É um esfrega Daqui, esfrega, esfrega de lá A cobra A roupa vai lavar Bum bug Bum bug Bum bug Bum bug Bum Hey 呢 Bum bug Bum bug Bum bug A cobra A roupa vai lavar Lá na selva ninguém quer entrar Porque o jacaré a roupa vai lavar É um esfrega daqui, esfrega, esfrega de lá O jacaré a roupa vai lavar Bum bug, bum bug, bum reia Bum bug, bum bug, bum reia Bum bug, bum bug, bum reia O jacaré a roupa vai lavar Lá na selva ninguém quer entrar Porque o elefante a roupa vai lavar É um esfrega daqui, esfrega, esfrega de lá O elefante a roupa vai lavar Bum bug, bum bug, bum reia Bum bug, bum bug, bum reia Bum bug, bum bug, bum reia O elefante a roupa vai lavar Ei, tirou, tirou, gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tirou, tirou, gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tirou, tirou, gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Jony Estou aqui Pronto, vamos no chá Chá? Sim, por favor Colher? Obrigado De nada Vocês se comportaram muito bem Bem, assim, um biscoitinho Eba Quem é que pegou biscoitos deste pote? Irmão, você pegou biscoitos deste pote? Quem, eu? Sim, você Eu não Então quem foi? Papai Papai Você que pegou biscoitos deste pote? Quem, eu? Quem, eu? Sim, você Ah, não, eu não Então quem foi? Mamãe Mamãe Você que pegou biscoitos deste pote? Quem, eu? Sim, você Eu não Então quem foi? Então quem foi? O que? O bingo pegou biscoitos deste pote? O bingo que pegou biscoitos deste pote? Sim, você É verdade Quer um pouco? Sim, por favor Nós comemos os biscoitos deste pote Nós comemos os biscoitos deste pote Vai, vai, vai Minha abelhinha Toda hora e todo dia Voando sobre a florzinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Na colmeia reunidas Trabalhando divertidas Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha E então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha E então E então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma E agora eu tenho três Eu tenho três Agora são três florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou tão feliz Tão feliz Tão feliz Bom dia Que bela manhã 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 Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora O sol brilhando Ah que dia bacana Bom dia Que bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia Que bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia Que bela manhã Bom dia Que bela manhã Bom dia Que bela manhã Bom dia Bom dia Que bela manhã Bom dia Que bela manhã Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão Com muito sabão E água E também os dentes Escovar É refrescante E saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café Meu café Eu vou tomar Bom dia 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 Bom dia, que bela manhã Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Pequenos gravetinhos Para pôr no ninho Tengibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Os gansinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Amor, será aいつ Passe o brilhante Enza sem University Tava na capital Marinhado핑 Retiro Tava na capital A cámarinha Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo se reúne em um segundo Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem 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 Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 Zingalu, Zingalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez Yeah! Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Ande como um pingo em toque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Suba a sombra e sem lhe espaça Careta, emite um astronauta no espaço Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Zingalu Zingalu Zingalu, Zingalu Esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde Esconde, esconde motors Cadê Esconde, esconde Cadê Es molся